Sejam todos bem-vindos ao canal Sidney Alves, aqui da nossa querida Zona Leste, Cidade Líder, São Paulo, Brasil, para o Brasil e o mundo. Hoje, tropa, venho trazer para vocês essa super box, acabou de chegar aqui para nós, todo de paraquedas aqui para nós, pessoal, é uma trance e não consigo ler o resto. Se inscreva no canal, pessoal, deixa aquele like, compartilhe, comente, beleza, pessoal? Obrigado aos novos inscritos aí, salve aí, um abraço para todos. Aqui, podemos baixar jogos, curtir o som, pendrive, conectar a TV, óbvio, é uma caixa bonitona, entendeu? Uma caixa bonitona, vamos ver o que é que tem aqui, hoje estou na minha residência hoje, aqui na Cidade Líder, ela é 2GB por 16, certo? É quase parecida com aquela outra lá, meu, e ela usa a mesma carcaça da Vontar HK1R Box, vou ter que dar um pause aqui. Aí, tropa, que vem na caixa, né? O controle padrão dessas boxes que estão vindo hoje. Ah, mais uma dica, pessoal, mais uma vez fui taxado, certo? Eu estou dando tempo de comprar, mas eu tinha comprado algumas, né? E essa semana fui taxado a quarta vez. Controle bonitão, manual de instrução, certo? Com certeza deve ter aqui em português. aqui, ó, use manual. Tem, tem bastante coisa aqui, ó. Bastante coisa aí, legal, boa. 2 amperes, né? 5 volts, certo? Cabo HDMI e agora box. E agora tropa, e agora tropa... está aqui, uma 8K Ultra HD. Essa marca aí, essa... Não vou conseguir ler. Trans... Quem souber, escreve. Ah, escrever de boa, vai falar que é doideira. Aqui temos o reloginho aqui na frente. Aqui nessa lateral, umas entradinhas de ar. Dá pra ver outro lado, tá aí, não? Que bacana. Aqui atrás temos padrão das box, certo? Cabo HDMI, AV, alimentação. E nessa lateral, duas portas USB e uma de cartão de memória. Aqui atrás temos... Os peizinhos aqui, né? Igual as outras. Está aqui o nome da marca, certo? Ela é 2x16, 7x5G, pessoal. 5G, ela tem a voltagem dela 5 volts por 2 amperes. Box bonita, né? Usa a mesma carcaça que estão bastante box usando aí. Pensa só na sua estante aí, meu. Aqui, ó. Estou no meu quarto aqui, ó. Olha que legal, pessoal. Pensa só. Vou pôr um app aqui. Vou usar ela um pouco agora. Vou dar uma testada nela. Vou... Depois que acabar a gravação, óbvio, vou... Vou... Estar utilizando ela um pouco aqui pra ver. Uma box bem bacana. Vou remover essa aqui, que é a minha do meu uso, né? Que já está aí no canal 4x64, 5G, Android de 11, mas uso cabeado. Certo? Já, já vai ficar assim. Deixa eu conectar ela. Já aparece o nome da marca ali. Está pegando de fundo lá. Eu estou no meu quarto, tropa. Prontinho, tropa. Tropa. Depois de fazer a propaganda ali, já abrimos nessa launch aqui. Padrão dessas box. Caraca, estou errando tudo hoje, hein? Vamos lá. Ela está aqui ligada. Tirei. Aqui estava. Agora vamos dar uma cuticu de novo. Acho que é sexta-feira que tem uma vizinha aqui, barulhenta aqui, viu? Vamos lá. Está o cabo de rede conectado, USB, né? Wi-Fi. Olha aqui, ó. Não está o símbolo do Wi-Fi porque eu estou conectado o cabo de rede, né? O símbolo do USB e o Bluetooth. Certo, tropa? Vamos dar uma cutucada aqui. Vamos deixar ela em português, certo? Olha, rápida. Vamos lá. O controle funcionou. Eu uso esse aqui. Esse é o meu uso pessoal. Está cronado essa parte aqui, ó. Olha o volume. Olha lá. Está cronado. Vamos deixar em português. Olha como ela é rápida, meu. Eu curto demais essas boxes, meu. E hoje está em sampa mó frio, cara. Dá para ir de toca lá. De toca. Está mó frio, cara. Aqui em sampa hoje. Dá até hora. Vamos passar o Airenella, certo? Vamos procurar São Paulo. Mais uma vez, tropa. Põe São Paulo aqui que eu moro em São Paulo. Tem Recife, está aqui, ó. Tem Recife, tem São Paulo. Ali já passamos Manaus, certo? Vamos pôr São Paulo. Salvei. Aqui. O resto é igualzinho a outra, né? As outras boxes que eu trouxe, né? Pro canal. Sobre. Ela é uma 8K618T. O Android 12. Certo? Armazenamento. Armazenamento. Ela é 2 GB por 16. Certo? Uma box rápida, meu. Entendeu? Aqui. O que é isso aqui, meu? Ah, root. Ela já tem root, né? Ela já é rootada pra tropa aí que gosta aí de root, né? Eu mesmo curto minhas box todas tem que ter root. Não dá pra fazer o que eu faço, tá ligado? Atualização do sistema. Não precisamos mexer nisso. Vamos ver aqui os apps. Esses são os apps que já vem nela. São 5 lojas de... Pra baixar apps. Tem essa aqui que é bem conhecida no mercado. Tem essa aqui. Tem essa aqui. Tem a Play Store. E qual é a outra? Falei 5, né? 1, 2, 3, 4. Ah, é 4, tropa. É 4. É 4 lojas pra baixar apps. Certo? 2 navegador, né? O Chrome e esse aqui. E temos também aqui o TikTok, né? Me segue lá no TikTok. Sidneybox. 1, 2, 3, 4. Beleza, tropa? Temos 2 YouTube. Tem esse Smart YouTube que não tem como SEI, certo? E tem esse aqui. O normal. Certo, pessoal? Tem o Disney Plus. A famosa vassourinha. Limpou. Certo? Vamos testar agora uns vídeos. 4K e 8K. E já já baixamos o AIDA. Certo, tropa? Vamos entrar nesse aqui sem... Não, vamos mudar aqui a primeira launch aqui dela aqui. Eu gosto. Vamos aqui. Apertou aqui OK. Vamos pôr esse aqui que eu sempre gosto de pôr. Olha como ficou bacana, tropa. Salvando. Salvou. Olha que beleza, meu. Dá pra pôr várias... Você pode escolher qualquer foto que você queira pôr aqui. Foto sua, sua família. Certo? Pode pôr seus filhos, sua foto, um time de futebol. Que seja, certo? Tô aqui na minha TV. Que essa TV eu comprei em 2015. Que tá rodando top. Essa é uma Philips. Vamos lá. Vamos sair do foco. O que que eu falei que ia fazer? Isso. Vamos entrar aqui no... Já volto. Vídeo 8K. Certo? E a parte tá pegando ali. Olha que beleza, meu. Rodando 8K. Olha a qualidade de imagem, meu. Olha. Que da hora. Rodando 8K. Essa super box. Uma 8K Ultra HD. Já vendi delas de 6K. Essa é de 8, certo? Olha, meu. É que não dá pra ver legal, né? Na imagem aí do computador, né? Dependendo do computador. Mas na tela, ó. Rodando de boa. 8K Ultra HD, meu. Box muito boa. Tem um estoque. Quem quiser adquirir... Não, tem só duas em estoque. Quem quiser adquirir, dá um salve aí. Tá bom? Rodando 8K. Certo? Agora vamos baixar o wider nela. Vamos baixar o wider. Vamos baixar o wider nela. Já tá ali com o pendrive. Vamos baixar o wider e baixar o app que eu vou utilizar ela um pouco agora. Utilizar não. Dá pra fazer uns testes nela aqui. Certo? Onde está o wider? Aqui. O wider 64. Olha como ela baixa rápido, meu. Essas boxes é muito boa, mano. Olha, se liga. Já abriu. Se liga na fita. Já abriu. Prontinho. Vai pedir pra atualizar, mas não vamos fazer isso não. Tá aqui, pessoal. Tipo de dispositivo. TV. Fabricante. Está ali. Marca. Está ali. Praca. Está ali. Certo, pessoal? Ela é 2GB. Está ali. Olha o total ali. 10 disponível. Total de espaço. Espaço livre. Tem 9.982 MB. Certo? Vamos agora para o processador. De novo. Voltamos, tropa. Isso acontece. Isso acontece, tropa. Está ali. Está ali. É um Cortex A53. Todos marcam essa aí, né? Muito bom. Está aí, Nó? Olha a utilização do CPU. Que legal. Vamos ver agora. Rede. Olha aqui. Rede. Bom, até o rapaz me perguntou sobre rede. Olha aí, Nó? Que legal. Já mostra aqui, Nó? Olha a rede lá. Está batido. Olha lá. Que beleza. Olha lá o Wi-Fi. Agora o Android. Isso, tropa. Olha lá. Android de 12. Que beleza. Dispositivo ruteado, sim. Certo? Que legal, pessoal. Que legal. Uma box muito boa. Agora vamos baixar um app aqui. Rapidez aqui. Que eu vou fazer um teste nesse instante. Aqui. É isso aqui. Pronto. Depois eu vou dar uma cutucada disso aqui. Beleza, pessoal? A box aqui, ó. Toda bonitona. Certo? Box muito bacana. Já baixou rapidez. Vamos concluir. Certo? Vamos sair aqui. Cadê? Vamos pôr aqui, ó. O atalho aqui. Você pode pôr... Como é que se diz? O Zep Sequeira aqui na frente. Quem quiser adquirir o app, dá um salve. Tá bom, pessoal? Esse foi um vídeo mostrando essa box 8K. Rodando 8K. Vassourinha. Que eu sempre gosto de fazer isso, pessoal. Se inscreva no canal. Dê aquele like. Compartilhe. E, mais uma vez, agradecer o pessoal. E fiz algumas amizades através aqui do canal, né? Tem um colega meu lá do Sul. Tem outro colega meu lá da Bahia. Tem aqui do Rio. Tem de Minas. Tem lá do Acre. Um abraço pra todo mundo aqui do Irmão de Vocês. Cidney Alves. Direto da Zona Leste de São Paulo. Cidade líder. Brasil. Para o Brasil e o mundo. Fui, pessoal. Essa é a Super Box. E essa é a minha do meu uso. Pessoal. Já, já. Fazemos o vídeo da nossa Zona Leste. Não deu nem pra ver direito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.